E aí Ah E aí Não é fácil A difícil é esta A difícil é Ah não é aquela Ah Ah Sei sei Vamos tentar esta Quer subir E aí E aí Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Esta não, eu tinha ido pelo lado. É para colar gás esta. É uma das coisas que eu tenho que aprender a fazer. É rodar punho. Estamos a subir aquela. Subimos aquilo tudo. Não consigo, eu não vou falar. Não é aquilo que eu estou a falar. Mas eu estou. Subimos esta, descemos e subimos aquela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.